Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder Deixo assim ficar subentendido Como uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor obrigação de acontecer Eu acho tão bonito isso de ser abstrato, baby A beleza é mesmo tão fugaz É uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor pretensão de acontecer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza então A alegria que me dá Isso vá sem dizer Se amanhã não for nada disso Caberá só a mim esquecer E o que eu ganho, o que eu perco Ninguém precisa saber Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder Deixo assim ficar subentendido Como uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor obrigação de acontecer Eu acho tão bonito isso de ser abstrato, baby A beleza é mesmo tão fugaz É uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor pretensão de acontecer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza então A alegria que me dá Isso vá sem dizer Se amanhã não for nada disso Caberá só a mim esquecer Eu digo vai doer O que eu ganho, o que eu perco Ninguém precisa saber Caberá só a mim Fantasma Caberá só a mim O que eu ganhi, amém Cap habrá